Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Pode crer que você merece um prêmio Carrocheta, tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabudo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a vontade do sininho e chame ela pra sair Ela acertou o convite, a gente foi cair na fala Meus garrafas de vinho ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com o outro cara ela sumiu Carrocheta, tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio Carrocheta, tô nem vendo Pode crer que você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabudo